Olá amigos, agricultores esportivos, criadores e preservadores. Hoje, 12 de março de 2024, estou aqui no Rancho Pena Forte, tá? Essa maravilha aqui, ó. É isso aí, nossa casinha, tá? Vou mudar aqui o ângulo, agora nós aqui. Dá para ver do lado de lá a frangada? Frangada solta na bananeira ali, coisa linda aqui, embaixo o açude. Aqui o nosso ranchinho, Rancho Pena Forte, Centro de Criação e Preservação do Galo Moura, lá está, né? A sede do Centro de Criação, aqui o açude, logo embaixo da casa, virando aqui a nossa casinha de apoio. E lá do outro lado, ó, frangada aqui, ó. Estão lá, apastando. Lindo de ver. Grande abraço, fiquem com Deus.